Olá, novamente juntos, hoje falando do tema muito atual e palpitante, paternidade responsável. O homem está mudando a forma de ver a família? A sociedade mudou muito. Então, hoje, a família é um núcleo que mudou muito. Nós vemos que hoje as famílias estão se unindo até por pessoas do mesmo sexo. Então, observamos que toda esta reformulação familiar, ela tem que vir. Porque se a sociedade mudou, e às vezes para um progresso maior e mais humano, nós temos que ter uma reeducação muito grande. Por que os pais são tão importantes na condução moral das famílias? Porque é o exemplo que o pai tem que dar. Ele deve dar um exemplo muito grande. Por exemplo, se você tem uma irresponsabilidade paterna, a mãe, ela vai ter que, naturalmente, assumir um compromisso maior. Mas, o certo é dividir tarefas, compromissos e responsabilidade. Então, o exemplo sempre fala mais alto. E as mães que criam seus filhos sozinhas, como fica a função da paternidade? No mundo espiritual, será questionada essa paternidade. Sem dúvida, porque quando nós desencarnamos, a gente vai ter uma ficha no mundo espiritual. Nós estamos semeando aqui. Agora, nós chegamos lá em cima e nós vamos saber, naturalmente, aonde falhamos. E vamos ser questionados por isto. Nós observamos que, muitas vezes, o impedimento de sermos pais ou mães vem exatamente das falhas que cometemos em outras encarnações. Então, se não merecermos muitas vezes, nós devemos ter consciência que temos que proceder pelo exemplo. E qual, então, o melhor exemplo que um pai pode dar a seus filhos? Primeiro, o pai tem que se educar, porque se ele não puder ter uma educação, ele vai aprovar e até se vangloriar que o filho é um bom reprodutor. Então, se ele não puder conversar com essa criança que está crescendo, para ele ser um bom pai, ele naturalmente vai estar cometendo uma falha. Então, nós não podemos educar sem ser educados. A responsabilidade hoje é tanto do mais velho quanto do mais novo. Um casal se une, os dois têm que ser educados para a paternidade e para a maternidade. Conversarem, se educar, qual é o projeto? Vai ter um filho, dois, três. Como vamos educá-lo? Temos posse? Se for um bom reprodutor, um animal, ele não vai pensar. Mas nós temos razão e consciência. Nós temos que planejar o futuro deste espírito. O consumismo exagerado e a necessidade de se ganhar mais e mais não acabam por afastar o convívio com os filhos? Exatamente. O pai, que ele vai ser um bom educador, ele vai ensinar o filho a não consumir assim exageradamente. Porque o consumismo, às vezes, vai fazer com que ele cometa erros absurdos, como, por exemplo, de se vender esses óvulos e esse esperma. Ele precisa de dinheiro para comprar um tênis de grife ou uma roupa ou um bom automóvel. Ele vai recorrer ao que não deve. Ou, às vezes, até fazer coisas indivíduas perante a sociedade. Então, a educação, dentro disto, é fazer agora. Muitas vezes, como é que o pai vai dizer? Não beba e ele com um copo na mão. Não fume e com um cigarro na boca. Então, o pai já tem que se educar para poder educar a criança. E a educação da criança começa quando ela é gerada. Se você gerar uma criança e não a lhe educar, como é que ela vai crescer? Feito um animalzinho. Hoje, também vemos muitos pais cuidando das crianças. A troca de papéis na família atrapalha a educação e formação dos filhos? A troca de papéis não atrapalha. Se ela, naturalmente, for combinada, ela até enriquece. É muito bonito ver um pai cuidando, trocando fraldas, à noite levantando para cuidar do filho. E na responsabilidade paterna, se ele fizer isso, ele vai sentir esta obrigação e vai ter até muito mais cuidado em gerar filhos e filhos e filhos. Os pais que não assumem a responsabilidade da família, como analisar esta situação espiritualmente? É, espiritualmente, ele vai ver que ele falhou na tarefa de paternidade. Ele pode ter sido um bom reprodutor, mas não um bom pai. No caso de casais de mesmo sexo que assumem a criação de um filho, como compartilhar esses papéis? Esses papéis podem ser compartilhados em qualquer relação. Então, compartilhar o papel da criação de um filho é enriquecedor que se dividam os papéis. Como podemos melhorar as relações para exercermos uma paternidade mais eficiente? Começar a educação desde cedo. Muito cedo. Porque nós observamos que muitas vezes é uma questão até de saúde mental. A criança começa a sentir desde cedo a necessidade, a vontade do prazer, mas ela não tem a consciência e a responsabilidade para controlar este prazer. Então, é por isso que vemos, muitas vezes, esses absurdos sexualmente falando, de estupros, de coisas irrelevantes para uma sociedade moderna. Então, começar bem cedo essa educação. Não é a educação de como se fazer o sexo. Até os animais aprendem a se educar, hein? Mas o homem tem que educar. A responsabilidade do sexo. O animal não é educado como vai fazê-lo. Mesmo porque ele faz e não tem responsabilidade nenhuma. Mas nós perguntamos, você quer educar um filho como um animal ou como um ser humano? Você tem que educar o filho como um ser humano, não como o cachorrinho que você tem na sua casa. Com a emancipação da mulher, a figura masculina está mais desvalorizada na formação das famílias? Absolutamente. Ao contrário, a educação tanto faz falta para o homem como para a mulher. A educação moderna também mudou a mentalidade da mulher. Então, nesta sociedade que hoje impõe tantos limites a umas coisas e tanta liberdade a outra, é preciso saber analisar as coisas. E a pessoa em relação a sexo tem analisado muito pouco hoje em dia. O que de melhor um pai pode oferecer a seu filho? Educação e saúde. Educação e saúde é muito importante e ensiná-lo exatamente que a responsabilidade que ele tem hoje, semeando todos os seus atos, ele colherá amanhã aqui e no mundo espiritual. Até sempre. e no mundo espiritual. E no mundo espiritual.